As noventa e nove, deixou no aprisco e pelas montanhas, a busca lá foi, a encontrou gemendo... Inologia Cristã recebe e nós com alegria aceitamos esse espaço do Inologia Cristã. Eu e o pastor Otton de Paula, meu querido sobrinho, a família de Paula, lembrando os nossos ancestrais e meu querido pai, pastor Antônio de Paula, que há 70 anos oferece toda a família para servir a evangelização brasileira e mundial, aos pastores Ottoniel e Osiel de saudosa memória e Ottoni de Paula e ao pastor Ottoni de Paula Júnior e ao Renato de Paula e aqui o Oseias de Paula e o Otton de Paula. Que Deus abençoe vocês. O que que Inologia diz, Otton? Inologia é algo muito especial, quero saudar a você que está acompanhando e assistindo aí, quem sabe olhou, é o Oseias, é o Otton, isso mesmo, família de Paula, eu já sou a quarta geração de obreiros, de levitas, de pregadores, de adoradores. E outros sobrinhos também, eu sou filho do primogênito, o mais bonito, pastor Obadias Moura de Paula, é verdade, meu pai, eu puxei meu pai, então eu quero que você entenda, para você saber, meu avô Antônio e Doracy, os dois tiveram 12 filhos, igual as 12 portas, né? É verdade, diretor Robson Santos, obrigado, viva Inologia Cristã!